A CIDADE NO BRASIL Fala amigos, eu sou o Thiago Moraes, é um prazer muito grande ter você no meu canal. Hoje nós vamos aprender a música Barquinho. Eu queria pedir desculpa para os meus amigos que eu não tenho postado vídeo esses dias, porque a gente estava aí na maratona de shows aí do Carnaval, foram quatro dias de muitos shows em cidades muito distantes uma da outra, e também teve aí uns ensaios e tal, então eu não tive como postar vídeo nessas últimas duas semanas. Agradeço a compreensão de todos, tá bom? Para você que está chegando agora, já dê um likezinho no canal, já inscreve aí, ativa o sininho para receber as notificações, para você aprender a tocar várias músicas comigo na sanfona. Para você que é iniciante, não deixe de comprar seu curso em auladesanfona.com.br. Tem o curso lá a partir de R$ 49,90. Vamos deixar de conversa e vamos tocar então? A música é o Barquinho, ela é Sol Maior, ela tem um jogo de fole bem grande, tá? Para você que é iniciante, que ainda não sabe fazer jogo de fole, eu tenho um curso que trata praticamente somente disso, tá? Então é bastante importante aí para você. Olha só. Ela é Sol Maior, você vai pegar Ré e Ré, ok? Eu vou te ensinar as notas primeiro, depois eu te ensino o fole. Você vai fazer aqui, ó, Ré com Ré e, tá vendo esse Dó sustenido aqui, ó? Você vai fazer... Basicamente é só isso aqui, ó. No Lá, no Sol. A introdução em si, ela é muito simples. Ela vai ser aqui, ó. Eu estou fazendo assim sem mexer o fole, mas sem fazer o jogo do fole, tá? Estou fazendo aqui, daqui a pouco eu te ensino como faz o jogo do fole, tá? Então, o Lá, no Sol. Ok? Então, no fole, ó. Repare que a minha mão está parada aqui, ó. Certo? Então, tudo que você faz aqui é jogo de fole, ó. Eu estou fazendo com a mão aberta aqui para você ver a hora que eu mexo, ó. Certo? Então, é tudo que você faz aqui é jogo de fole, ó. Ó, é o fã, 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 fã. Entendeu? Aqui você vai fazer Si, Lá, Sol Ré, Dó, Si Sol, Mi e Ré Então galera, é só você drenar esse jogo de fole Que é o complicado da música inteira As notas delas em si, é muito simples Como eu já passei, então vai ficar Ok? Se você aprender mais uma música comigo Não deixe de se inscrever no seu canal No meu canal, obrigado por curtir meus vídeos E muito obrigado por assistir Abraço E aí 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 E aí